E agora nós vamos a Pai de Itajei para conhecer um projeto, mas muito bacana. Uma iniciativa dos alunos de um curso de odontologia que fazem um trabalho muito especial com a missão de não só ensinar a escovação dos dentes de forma correta, mas também de levar mais alegria e a interação e diversas atividades aos alunos. A nossa equipe esteve por lá e a gente mostra para você. O sol é para as flores, o que os sorrisos são para a humanidade. Todo mundo sabe que sorrir faz bem, alivia a alma. É uma das melhores sensações que se pode ter na vida. E para essa turma sorrir é algo natural, espontâneo. Mas por que não deixar o sorriso mais bonito? Aprender a manter ele assim, para sempre, hein? Essa é a missão dos tutores do sorriso, um projeto de extensão do curso de odontologia da Univale, que atua na Pai de Itajei. E é muito importante fazer esse acompanhamento também deles, dos alunos daqui da Pai, e passar todas essas orientações também para os familiares, porque com certeza uma boca cuidada ajuda muito na saúde geral do indivíduo. Os alunos também têm atendimento clínico com os acadêmicos? É, todo mundo aqui vai ter que encarar a cadeira do dentista. E tem também a parte da diversão. Tchau, Maniféria, tchau, tchau, Maniféria, capricha, capricha, na escolação. Eles tinham muita dificuldade na questão da higiene oral. E com isso eles têm aprendido a questão da sistemática de todos os dias estar realizando, além de levar esse conhecimento também para casa e fazer no dia a dia do cotidiano dele em casa. Mais do que o passo a passo na escovação, nas atividades do dia a dia, esse projeto aqui na Pai cria uma relação de proximidade entre essa dupla aqui. Eles acabam se tornando amigos e é uma lição que fica para toda a vida. A gente chega, às vezes vem alguns correndo, já vem abraçar, já vem sorrir, já vem conversar com a gente. Então, assim, é uma alegria que contagia a gente, sabe? Eles são muito engraçados, são muito amorosos, são intensos, algumas vezes bravos, algumas vezes muito alegres. Então, cada experiência, cada vivência aqui com eles é marcante e é uma experiência que, com certeza, a gente vai levar para a vida toda. E é claro que cada um do seu jeito também aprovou essa história de cuidar mais do sorriso. A campanha da Pai é bonita, eu gosto deles também. É só bonito também, eles trabalham bem com as pessoas especiais. O que tem que usar? Pasta, escova, o fio dental? Como é que é? Conta para mim. Viva, 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 viva. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Essa escovação é legal. É legal? É. Deixa o cara com um sorriso bonito, assim. Deixa o cara com um sorriso bonito, assim. Não, para terminar a matéria, olha lá para a câmera e mete um sorrisão, assim.